Hahahaha Bem-vindos ao Purgatório Fazer um externo De escolher Som de piso e uma dilema Até o infinito Desventar o novo milénio Pontagem no cronómetro Bati o recorde mínimo de paciência Para apurar gajos sem sapiência Transmito vocábulos para um receptor amigo Preencho o vazio com o respiro do quinto sentido Homem bobo ou homem mau, o mal não está por fora A mente é o aluguete para a caixa de Pandora Sagrado ou profano, viola o imaginário Aprisiona falsos em papel quadriculado Pulsímetro, recente a frequência arterial no término Bombos que provocam coágulos no cérebro Sonho coberto pela abóbada da vida Embalsamado quanto à corrosão da inveja da vibra Exploro ao máximo o ruído Poliglota no silêncio responde aos elementos de um surdo Mantenho-me desperto com a alma fulminante Tenho rimas e bombas feirante na candonga Humanoides em duplo são letais com maracnídeos Liricídio provoca infusão em hominídeos Capicua, 666 escrituras Paputas, gunas e fufas Discípulo iluminado pelo segundo piso Triunfo da mente, corpo aberto no elísio Há custódia de mim próprio, mestre do meu destino Desvio dos buracos como colocam no caminho Comigence dar poe P aid 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 Tchau, tchau.